Para aumentar meu portfólio de test drive em veículos 4x4, estou andando nesta S10 aqui com a suspensão Ironman, para ver como é que ficou, aí obviamente você tem que sentir a suspensão na minha opinião em estradas esburacadas, aí temos aqui um loteamento de construção, vocês estão vendo aí as estacas, o buraco aí da escavação para tubulação, certo, tem um morro de terra ali, aquele morrinho ali é um morrinho de terra ali, de nada ali, não vai fazer nem encosta, que é 4x4 aqui na S10, olha aí, esse morrinho de terra aqui, a cascalheira, é o cascalho que eles vão fazer as ruas, eu deposto de cascalho da obra, não é uma cascalheira, olha aí, nem faz cócegas, nem faz cócegas, Então, olha aí, e também, eu preciso andar na estrada assim, para a suspensão trabalhar bem, para ela se ajustar o máximo possível, que vamos fazer o alinhamento dela agora, não é mesmo? Então, olha, rapaz, a firmeza da suspensão é diferenciada, hein? Acho que não está dando para sentir aí, como que está firme, está dando para sentir? Você no vídeo? Não, não dá para sentir, né? Sensações táteis ainda não são possíveis de ser sentidas através de vídeo, não é mesmo? Ó, vocês têm uma ideia? Aqui em cima, ó, tá vendo que a rua tá aqui, o canteiro tá ali e lá a outra mão, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui, esse mais vermelho é o cascalho, aquele que a gente vê o morro ali, e um no meio é a terra batida argila, e lá do lado de lá, o cascalho, certo? Para fazer asfalto tem que ser cascalho, que o cascalho, ele é naturalmente como um concreto, ele tem a pedrinha, inclusive o concreto eu acho que veio da própria natureza, né? O cascalho tem pedra no meio, e aí a própria natureza ensinou o ser humano a fazer concreto, colocando, fortalecendo o concreto com o... com britas. Ó, um ferro velho aqui, que é um L200 4256, lá atrás da cabine, vocês estão vendo? Olha lá, ela lá, atrás da cabine do Mercedes, ó. Golzinho quadrado ali, será que é um GTI? Já pensou se fosse um GTI ali, abandonado? Não seria, né? Aí um Nuno, mais um Corsinha, outro gol ali, uma garbosa aqui, não são meus olhos. Rapaz, uma garbosa ali, ué, vamos lá ver, mas que coisa, vamos ter que ir lá ver, ué, pera lá. Rapaz, uma garbosa, estou até preso aqui, estou até nervoso, uma garbosa ali. Senhoras e senhores, olha, eu achei ali uma cabine de garbosa aqui, estou até nervoso agora. Olha lá, é uma garbosa mesmo, olha isso. E é uma garbosa, ou foi uma garbosa, né? Foi, né? Tiraram tudo já, ó. Tiraram tudo, sobrou só as pedaleiras ali também. Então, pedal do serador, tiraram. Sobrou nada, 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 nada. É, é um modelo garboso. Aí, ó, quem queria? É isso aí, ó. Gostou? Porque aqui, ó, aqui era um matagal, né? Eu nunca passei aqui, aí liberaram aqui, matagal, já era um terreno, abrindo tudo, e aí eu passei assim, essa garbosa, essa carcaça ali, e um passatão, ó. Passatão ainda está com friso ali, passatão, eu gosto de passar, meu pai teve um passate. Eu estou vendo ali, ó. Netão, restaurou esse passate, Netão. É melhor comprar um rodando e dar um talento? Comprar um já inteirinho e dar um talento, ó. Tem um borrachão lateral, tem escrito passate lá, olha lá. Tá vendo? Passate, borrachão. Está com os vidros. Está com a tampa traseira, parece muito boa. Você está instaurando o passate? Está fazendo de alguma peça? Fala comigo aí, que eu vejo se tem alguns que serve para você aqui, ó. Os frisos, olha só. Os frisos. Olha aí. O vidro traseiro. Porta. Lanterna, acho que não dá. Ó, e é um village, cara. Era um village ainda, o village era um... Então, 187 passate aqui, né? Tinha o village e o pointer, né? Aí o village era o bichão, o pointer era o bichão e o village era um bichinho. Era os mais top na época, não era isso? Sensacional. É legal essas coisas velhas aqui, né? Ele dá 4x4, é tudo que você... Você não pode perder nenhum vídeo, que sempre tem novidade. Olha aí. Eu tenho certeza que tem um cara nesse exato momento restaurando um passate doidinho por essa moldura de farol aqui do lado esquerdo. Tenho certeza no Brasil. Tem um cara que está maluco atrás dessa... Dessa... Motor. Não tem mais capô. Olha aqui o que eu falei pra vocês, ó. Frisos. Eu não sei se um friso desse vai sair inteiro, né? Painel, banco. Não sei se é dele, obviamente. Tá até inteiraço. Doador de peça, tá? Top aí, ó. Se alguém está dando pra site pointer ou village aí, tem alguma coisa que serve ali, beleza? E aí, gostaram da altura da caminhonete? Como é que ela ficou? Olha aí. Olha o quanto subiu a... A altura dela. Olha aí. Olha aí. Show de bola. É isso aí. Vambora, vou botar pro cima agora.